Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, eu sou Carlos Araújo e o meu convidado hoje é o advogado tributarista André Ricardo Teles. Tudo bem, André? Tudo bom, Carlos. Nosso bate-papo de hoje é sobre a taxa CISCOMEX, uma taxa que recentemente, recentemente não, já há algum tempo teve um aumento absurdo e que gerou muita discussão no judiciário e no bolso dos importadores. E se você está nos vendo ou nos ouvindo pela primeira vez, fica aqui o convite para você se inscrever em nosso canal no YouTube ou assinar o nosso podcast. Estamos nos principais aplicativos como Spotify, Apple, Deezer, Google Cast, qualquer um deles você pode nos acompanhar no carro, na caminhada, na academia. André, direto ao ponto, o que é o CISCOMEX? É um sistema de controle de operações de comércio exterior, criado pela Receita Federal, para poder controlar, cadastrar, catarrogar e acompanhar essas operações de comércio exterior. Então essa taxa paga é uma taxa pela utilização desse sistema. Quando a gente fala de taxa, a gente fala de uma contraprestação do serviço público. Ele te presta um serviço e cobra uma taxa, que é um tipo de tributo, por aquele serviço. Tem uma mensuração específica. Então eu vou te cobrar isso para te prestar exatamente isso. Então cobra uma taxa para você usar esse meu sistema, que eu estou te oferecendo. Quem paga por esse uso de taxa? Qualquer operador no comércio exterior? Na verdade, como a gente já sabe, a questão de exportação, eles não pagam, porque a exportação tem aquela questão de estar toda a cadeia de exportação em tese lá é... Todo mundo paga para eles, né? Exatamente. A nossa ideia é botar essas mercadorias lá fora. Então quem paga? O importador. Só o importador. E como é que ele paga isso? Mensal, ele tem um valor mínimo ou é por operação, por evento? Como é uma contraprestação específica de serviço, ele vai pagar cada vez que ele utilizar o sistema. Então registrou DEI, fez acréscimo, adicionou e paga uma taxa esses comércios. Então é por registro de DEI. Por registro. Pois é. 2011, essa é uma taxa que deu o que falar, porque teve um aumento de cinco vezes. Começou em 98 e de 98 nunca se teve aumento, todo mundo achando que estava bem, estava tranquilo. Por que esse aumento foi tão absurdo e por que os tribunais consideraram que ele é ilegal? Por que foi um absurdo? A Receita Federal justificou, dizendo que aquele seria o valor correto da contraprestação do serviço dela. Então assim, eu cobrava 30 reais, porque eu valia 30 reais. Quando eu fui observar, estava muito defasado, então eu vou cobrar 185 reais pelo meu serviço. E virou esse absurdo. Aí os contribuintes falaram, mas não tem sentido. Como é que você me prova que isso vale isso ou não, esse valor? Foi um chute. A Receita Federal, de repente, ela achou. Ela achou assim, eu acho que vale tanto, eu não vou cobrar tanto. Sem nenhuma lei prevendo, sem nenhum formato. Qual o ponto que tem específico do Cisco Max? Como foi criado o Cisco Max? A legislação, a lei criou o Cisco Max? Não diz qual a forma que ela tem que ser corrigida. Não dá esses parâmetros. E esse que é o ponto que o Supremo Tribunal, inclusive, falou. Não existem parâmetros previstos para poder aumentar ou corrigir o Cisco Max. Criaram uma lei e não disseram como é que ia ser. Não disseram como corrigir. Então, se não tem previsão, o que nós temos hoje de legal no Brasil? Correção monetária. Mas não foi isso que foi aplicado? Não foi isso. Cinco vezes e não tinha correção? E até que fosse, você ia falar assim, ela tem que dar uma justificativa para esse valor. Para poder, das duas, uma. Ou você traz a correção monetária, que é o que tem previsto na legislação. Ou você abre, tipo quando a gente brinca de Open Sheet, abrir toda a planilha de Open Book. Você abre tudo e diz assim, cada itemzinho me custa tanto, por isso que eu cobro sempre tanto de cada evento. Que isso eles não têm. Então, segundo o Supremo, o aumento é ilegal. Você tem que pagar. Na verdade, sim. E tem uma discussão pior. Porque pelo parâmetro do Supremo, que é uma situação seguinte. Nós temos decisões do TRF4, que dizem que tem que voltar para os 30 e para os 10. Que é ok. Para a gente, está bom. A gente estava reclamando 30 e 10. Mas tem uma decisão do Supremo que diz o seguinte. Nem esses 30 e esses 10 estão corretos. Não tem previsão. Então, tem que voltar para a primeira cobrança da Cisco Max. E trazer só para a correção monetária. Então, hoje, o que os contribuintes estão fazendo? Está focando em 30 e 10. E sem falar que foi aumentado a portaria. Isso é normal. Isso é o que a resta federal mais faz. Porque o processo legislativo é longo, demorado. Em vez de buscar, brigar, fazer o lobby interno no Congresso para ter as reservações perfeitas, mais bem feitas, completas. Não. Fica fazendo portaria, instituição normativa. Aí vem o governo federal e faz medida provisória. Coisas desse tipo que a gente tem visto acontecer. Causa essa celeuma no âmbito tributário. Imagine para o importador. Eu pago o quê e isso vai ser aumentado em quanto? Por exemplo, você negociou uma operação de importação, que às vezes leva meses para fechar. Fechou, tem um embarque. Até desembarcar tem um período para chegar no Brasil. Aí, quando você vai registrar a sua delegação de importação, você fala, ó, aquilo que você pensou que era 30, não é 30. É 100, 35 reais. E cinco vezes mais. E cinco vezes mais. Se você reservou 10 mil, você vai pagar 50. Então, o debate continua sendo das normas infralegais, né? Exato. A Receita Federal adora legislar por instituição normativa. Exato. Aí a pergunta é, por que os órgãos brasileiros, sobretudo a Receita Federal, querem executar, legislar e executar ao mesmo tempo? Porque é onde vem o dinheiro do governo. Então, vem o dinheiro do governo, a parte sensível, eles têm metas de arrecadação. E outra coisa, e usam o medo da população. Quando eu falo de importador, por exemplo, eles morrem de medo da Receita Federal. É, ninguém quer se meter com nada. Não quer pegar porque vai perder minha mercadoria. Ah, eu prefiro pagar esses comex ilegal do que ficar com a mercadoria parada há dois, dois, três dias no Porto de Santos, por exemplo. Que custa muito dinheiro. Exatamente. Eu morro de medo do Canal Vermelho, coisa desse tipo, né? Pois é. Sendo que, então, o STF já se pronunciou sobre o assunto, o que o importador que está vendo, nos ouvindo, tem que fazer? Bom, o que ele tem que fazer é o que sempre quer... Todo contribuinte tem que fazer quando acontece uma ilegalidade, diante de uma ilegalidade como essa. Tem que procurar o judiciário, nesse caso. E é simples ou é demorado? Bem simples. Essa ação é bem simples. E o que acontece? Nessa questão específica desses comex, nós já temos, inclusive, entendimento da Procuradoria da Fazenda Nacional, dizendo que ela não vai defender e não vai recorrer a essas questões. O processo vai ser julgado em uma etapa só? Provavelmente. Já temos alguns sendo julgados em uma etapa. Alguns, por exemplo, no Brasil, estão morrendo com 10 anos de primeira instância, dá um tempo de transito e julgado. Outros não. Mas, assim, inclusive, pela norma hoje da Procuradoria, os procuradores da Fazenda Nacional estão dispensados hoje de contestar e recorrer a essa questão de sinométrica. Então, quem está nos vendo ou ouvindo está perdendo dinheiro, está com dinheiro na mesa e não está pegando, porque é só buscar o judiciário que vai recuperar isso. Exatamente. Então, falando de 5 anos de pagamento... Essa era a pergunta. Qual é o prazo para ele recuperar esses valores? O prazo, assim, enquanto estiver acontecendo, o pagamento é legal e põe a equação e sempre 5 anos para trás. Protocolizou hoje 5 anos para trás. 5 anos para trás. De tudo que ele recolheu ilegalmente. Porque esse aumento é ilegal. Exatamente. Envie o mandato de segurança, a discussão... Então, a ação é o mandato de segurança? Eu aconselho o mandato de segurança. Você pode fazer uma ação ordinária também para pedir, estipular valores. Só que desde 2015, você já consegue ter uma declaração do seu direito de mandato de segurança. Que é uma ação mais tranquila. A pessoa tinha muito medo. Ah, mas se eu entrar com uma ação, discutir e eu perder, eu tenho uma sucumbência, eu perdi dinheiro. Não. Mandato de segurança, uma ação mandamental, você vai ter seu direito garantido a discutir aquilo e você vai garantir o para trás. Esse aí você vai ter que habilitar depois na Receita Federal do Brasil. Primeiro, entra com uma atirança para dizer que tem o direito e aí depois a Receita Federal habilita. Habilita o crédito lá. Habilita o crédito. E como é que esses valores retornam para o caixa? Dinheiro, crédito... Uma vez habilitado, vai ter o seguinte. Se eu conseguir chegar e aproveitar na aprelação dele do dia a dia, para o importador ter o IPI para pagar, ter o PIS e COFINS na saída. Quais são os tributos que ele pode aproveitar? Qualquer tributo, a gente vai ter a Receita Federal do Brasil. INSS, PIS, COFINS... E INSS também. E INSS também. Interessante, porque boa parte dos tributos na importação são pagos antecipadamente, mas fica o da saída, a diferença de IPI, de PIS e COFINS, dependendo do produto. Mas então também tem o INSS que ele pode aproveitar por crédito. É a primeira opção. A segunda opção... A segunda opção seria um pedido de restituição de espécie. Ah, não tem como aproveitar aquela pedida de restituição de espécie. Faz o pedido e recebe. Recebe? Recebe. Isso é normal. Diário cai na conta. Diário cai na conta. Em espécie. Atualizado. Atualizado pela Selic. E o outro formato, se o valor for muito alto, vai virar um precatório federal. E aí recebe também. Você recebe, mas... Exatamente. Esse é um título que... É, federal não tem muito problema, não. Geralmente as discussões são nos estaduais. E a pergunta de um milhão de dólares, e tenho certeza que quem está nos vendo, ouvindo, vai fazer. O importador pode ser retaliado ou isso é lenda urbana? Não há hipótese alguma. Isso é lenda urbana. Antigamente tinha essa discussão que tinha uma pessoalidade. Você pegava uma taxinha, uma guia, você ia lá no chefe do setor, mostrar. Aí conhecia você pessoalmente. Hoje as pessoas nem se conhecem. É tudo online. É tudo CAC, né? Tudo online. Por exemplo, você é um exemplo. Você faz o trabalho aqui no Brasil todo. Acho que você não conhece metade. Não, mano. Nunca estive na Receita Federal do Pernambuco. Por exemplo, nunca esteve. E faz o processo lá. Vai fazer processo. O recolhente vai ter a taxis comércio. A discussão é em Pernambuco. Vai tudo normal. Não sabe nem quem é. E às vezes, pela quebra da jurisdição que aconteceu há pouco tempo, não é nem na sua jurisdição. É outro que está... Exatamente. Que está a ser discutido. Hoje é muito comum isso. Pois é. Então você que está nos vendo e nos ouvindo tem dinheiro na mesa. E aqui a gente não quer estimular a judicialização de tudo. Mas ao menos fazer o seu direito valer. Afinal de contas, cinco vezes o aumento. Ilegal. E eu já presenciei a situação de clientes de pequeno e médio porte que tinham aproximadamente quase 300 mil reais para receber. E ele está aproveitando isso em crédito de tributos que ele deixa de pagar. Porque afinal de contas, é dinheiro de qualquer jeito. E o André já nos disse que é uma ação muito simples. Um mandato de segurança. Que a Procuradoria não está mais recorrendo. Não está defendendo. E que isso é feito muitas vezes numa única etapa. Depois validado pela Receita Federal. E em seguida já começa a se aproveitar o crédito já no próximo mês seguinte a isso tudo ter sido validado. Então, você que está nos vendo e ouvindo. Se você não sabia dessa situação já está sabendo. E você tem que sim buscar os seus direitos. Fazer acontecer. porque tem muito dinheiro no caixa. Muito dinheiro no caixa que eles não vão bater na sua porta para te devolver. Com certeza. Não é isso? André, muito obrigado pelo nosso bate-papo. E você que está aqui comigo até agora muito obrigado por ter segurado o play tanto no YouTube como no podcast na sua caminhada matinal no seu dia a dia na corrida. Obrigado. E se tudo que a gente falou faz sentido para você compartilha esse conteúdo com uma terceira pessoa. Gente que possa também ter dinheiro em cima da mesa e não sabe. E se você precisar de apoio acesse aí a gente tem um site exclusivo para te ajudar. É www.comexblog.com.br barra atendimento preenche o formulário coloque os seus dados que a gente vai te ligar e vai te ajudar. No mais, um forte abraço e até o próximo conteúdo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho